Barbie 2 sem a Greta Gerring, filme do Barney, da Polly Pocket, do Thomas e Seus Amigos e até um live action de Uno. Nesse vídeo, vamos falar não apenas sobre tudo que já sabemos sobre Barbie 2, mas também sobre os próximos filmes da Mattel. Então ó, vamos nessa! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Barbie! Oi Ken! Modo Turbo! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, eu cheguei ontem segunda-feira de viagem, eu tô meio rouco, meio resfriado, então se minha voz soa meio estranha aqui nesse vídeo, tá explicado aqui o motivo, beleza? Mas bom, Barbie é um sucesso absoluto, o filme já passou da marca de 800 milhões nas bilheterias, vai bater um bilhão nessa semana já e com certeza terá uma continuação. Eles ainda não anunciaram oficialmente, mas com certeza ela vai acontecer. Só que talvez não da maneira como foi o primeiro filme. Os executivos da Mattel deram uma entrevista bem interessante para Variety ainda antes do filme sair, onde eles comentaram que tinham planos para múltiplas sequências de Barbie, e agora com esse sucesso elas com certeza vão acontecer. E talvez não seja apenas um Barbie 2 e um Barbie 3, mas também um spin-off focado no Ken do Ryan Gosling. É fato, vai rolar sequência, mas provavelmente sem a diretora Greta Gerring, que antes de dirigir o filme escreveu o roteiro ao lado do seu marido Noah Baumatt. Ela comentou em entrevista do The New York Times que não tem planos para uma continuação, que quis fazer um filme único, original e que foi isso que ela fez. E ela acrescentou dizendo que embora não tenha ideias nem planos para uma continuação, ela encoraja e vai apoiar quem for assumir. Eu acredito que o cenário mais provável seja o seguinte, a Margot Robbie continua estrelando e produzindo, a Greta pode dar um pitaco ou outro na produção, atuando como produtora, mas como outra pessoa, escrevendo e dirigindo o filme. Porque mesmo se ela quisesse fazer um Barbie 2, a curto prazo ela nem pode, tirando o fato de estar no meio da greve dos atores e roteiristas, e a Greta é roteirista, logo não pode trabalhar nem escrever alguma coisa, assim que a greve acabar, ela vai focar nos vários filmes sobre As Crônicas de Nárnia para a Netflix. O próximo projeto, os próximos filmes dela serão esse, As Crônicas de Nárnia, com ela até comentando que está com medo de assumir e tudo mais. E aliás, nessa semana vai ser um vídeo aqui no canal comentando curiosidades sobre a diretora Greta Gerring, então se você tem interesse, fica ligado aqui no Good Nerd pra você não poder perder. A Margot Robbie, por um outro lado, comentou que já teve conversa sobre uma sequência, né, Barbie é o filme mais lucrativo da carreira dela, então com certeza vai ter uma continuação, mas considerando tudo isso, vai ter sequência, mas sem a Greta Gerring. Tem a opção de uma outra diretora assumir o filme, quem sabe a Emerald Fennell, vencedora do Oscar, amiga da Margot Robbie, que é atriz, diretora, roteirista, e até foi a Midi lá no primeiro Barbie. Tem essa opção ou tem uma outra opção, eles fazem um filme do Ken enquanto a Greta está lá cuidando de Nárnia. E essa pode ser uma possibilidade porque o Ken do Ryan Gosling está bombando, está fazendo muito sucesso e o final meio que dá um gancho pra isso, né. Vimos ali naquela parte final que o Ken se desprendeu da Barbie e agora precisa se encontrar, se conhecer, encontrar o seu caminho. Então se por um lado a história da Barbie e da Margot Robbie meio que se encerrou, a história do Ken do Ryan Gosling ainda nem começou. E caso tenha um Barbie 2 ou um filme do Ken, já temos um ator muito interessado em participar desse projeto, que é o Kylian Murphy. Ele comentou em entrevista que gostaria de ser o Ken em um futuro projeto, que quer ler o roteiro e que toparia sim fazer o filme. Como estamos no meio da greve dos atores e dos roteiristas, nem os atores nem os roteiristas podem falar sobre seus futuros projetos. Então quando a greve acabar, provavelmente teremos mais informações, mas sendo bem sincero, um Barbie 2 deve demorar pelo menos uns 4 a 5 anos para sair, porque após a greve acabar, Margot Robbie e Ryan Gosling vão trabalhar no prequel de 11 Homens em um Segredo, que será o próximo trabalho deles ainda antes de um Barbie 2. Só que, enquanto o Barbie está fazendo cada vez mais sucesso, mais dinheiro, e uma continuação já está sendo planejada, a Mattel está desenvolvendo vários filmes sobre os seus brinquedos, como, por exemplo, Polly Pocket, Hot Wheels, Barney e até mesmo um filme em live action de Uno. Começando pelo live action de Barney, Barney marcou a minha infância, vi muito o programa, acredito que muitos tinham boneco de pelúcia, assim como eu, e teremos um filme em live action produzido pelo Daniel Kaluuya, que é descrito como um filme surrealista, tipo os filmes da A24. Isso quer dizer que esse filme do Barney não será para crianças, e sim uma reimaginação do personagem focada no público adulto. Os executivos da Mattel comentaram que será sobre identidade, e descobrir quem você ama e quem se sente alienado, tendo temas focados para o público adulto. E confesso que não sei o que esperar, mas parece bem interessante. Para Barney, não temos muitas informações sobre o elenco, mas temos informações sobre o elenco do filme sobre a Polly Pocket, que será estrelado pela Lily Collins, lá da série Emily in Paris, que confesso que gosta bastante. O filme terá direção e elenco da Lena do Han, que fez, por exemplo, Catarina, a menina chamada Passarinha, lá com a Bella Ramsey. Mas, por enquanto, não temos informações sobre a história em si. Teremos, em breve, um filme sobre Mestre do Universo, lá o famoso He-Man, que teve, inclusive, uma série animada para a Netflix recentemente. A franquia teria um filme em live action também para a Netflix, só que ela cancelou o projeto, e então a Mattel está atualmente procurando algum estúdio para fazer o filme acontecer. Agora, um filme que me deixou bem curioso é o live action de Hot Wheels, que está sendo produzido pelo J.J. Abrams, e essa parte final me deixou com um pouco de medo. O J.J. descreveu o filme como uma adaptação fundamentada e corajosa, enquanto os executivos da Mattel falaram que terá personagens reais pelos quais você pode se relacionar, que são tridimensionais e terão jornadas emocionais. Ao que parece, será um mega filme de ação, obviamente, focado nos carros e nos seus diversos tipos. E, segundo eles, não será apenas divertido e empolgante, mas terá emoções reais e riscos reais. Acredito que possa ser um mega filme de ação e aventura, com várias pistas ilegais, corridas ilegais, muita coisa bacana mesmo. E se não tiver a famosa tremenda de câmera do J.J. Abrams e a gente puder ver as cenas, tem tudo, ó, para ser um filmaço. Falando em carros, o nosso Dominique Toretto de Velozes e Furiosos, o Vin Diesel, vai produzir e estrelar um filme sobre Rocket Sock and Robot, que será baseado no jogo de mesa da batalha entre robôs da Mattel. O roteiro já está sendo desenvolvido, ou estava, né, até a greve começar. Mas tem mais filmes de desenvolvimento. Tem um filme focado na American Girl, que será uma comédia familiar, focada a ajudar meninas com confiança e a desenvolver um caráter. Terá um filme sobre Magic 8 Ball, que é aquela bola mágica usada para adivinhação ou dica de alguma coisa. Um filme sobre Major Mary Madison, que será estrelado pelo Tom Hanks e vai contar a história de um astronauta dos anos 60, que foi parar na Lua. E tem mais! Terá um filme de ação e aventura, baseado no Wishbone, que será baseado no programa de 96, focado no Doguinho, e quanto a ele, representa vários momentos literários famosos. Um filme sobre Matchbox, um filme sobre Thomas e seus amigos, com direção de Mark Foster, lá de Guerra Mundial Z, um filme sobre Will Master. Terá também um filme sobre o Balão de Natal, que não será baseado em um boneco em si, mas em uma história real, de quando a Mattel doou o brinquedo de Natal para uma jovem, após ela amarrar a solução de desejos em um balão, que foi encontrado pelos funcionários da Mattel. E eles querem fazer um drama familiar contando essa história. E teremos o live action de Uno. Não temos muitas informações sobre isso, mas só sabemos que ele será escrito pela Marcy Kelly. Esse cara, eu tô mega curioso, porque como eles vão fazer um live action de Uno? Será que será, por exemplo, alguns amigos jogando, tendo desavenços, porque, né, é Uno, né? Todo mundo briga jogando Uno. Ou talvez estar no campeonato de Uno e a gente vai acompanhar o protagonista até a sua vitória. Cara, se você tem alguma ideia de como um filme em live action de Uno pode acontecer, por favor, deixa aqui nos comentários. Esses são os filmes de desenvolvimento até agora. Eu citei 15 contando com Barbie 2, mas a Mattel tem mais 30 filmes em desenvolvimento que eles ainda não anunciaram. E tomara, tomara mesmo, que pelo menos um desses seja sobre o cara, o lendário, o maioral, sobre o Max Steel. Max Steel, infelizmente, já teve um live action que nenhum filme, né, é inspirado no Max Steel Azul. E se uma aberração, por favor, não perca o seu tempo assistindo, porque eu perdi e não vale a pena. Mas se eles forem trazer um live action para os cinemas, com um bom ator, um bom roteirista, um bom diretor, tem que ser adaptando o Max Steel clássico, o verde, trazendo seus parceiros, seus clássicos vilões. E o filme poderia seguir alguns caminhos até que bem interessantes. Talvez o Max Steel saindo do seu mundo fantástico, onde ele luta com seus vilões, indo parar no mundo real e virando um herói de verdade. Ou até, quem sabe, os seus vilões saíram do mundo fantástico e irem parar no mundo real. E o Max e seus parceiros tendo que detê-los, bem parecido com a trama lá do filme do Super Mario Bros. Max Steel, cara, marcou muito a minha infância. Eu adorava quando era mais novo. Vi a animação, tinha vários brinquedos que eu tinha e guardo eles até hoje, porque eu vou dar para os meus filhos. E tomara que tenha um filme em live action bem feito, bem produzido. E, claro, tomara que ele seja muito bom. Porque outra coisa muito boa é que esse vídeo, onde conta todos os detalhes, easter eggs e referências no live action de Barbie, enquanto aqui nesse vídeo eu te conto ainda mais curiosidades e curiosidades sobre os bastidores do filme. Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!